Bom, a gente já sabe que o Brasil oferece as mais variadas e ricas atrações turísticas. São praias muito apreciadas, fauna e flora exuberantes, formações rochosas e cada região com suas peculiaridades na economia, na culinária e na cultura local. E para estimular os brasileiros a visitarem cada vez mais os destinos aqui do país, o governo federal lançou o programa Conheça o Brasil. Esse foi o assunto da conversa que eu tive mais cedo com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Veja como foi. Ministro Celso Sabino, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Cumprimento a todos que nos acompanham aqui através do Canal Gov. Vamos falar aí sobre o programa Conheça o Brasil. Uma série de medidas em parceria com o setor aéreo estão sendo definidas aí. O senhor pode dizer pra gente que medidas são essas? Bom, todos nós conhecemos as belezas, os encantos e os atrativos incomparáveis que nós temos aqui no nosso país. O desafio do governo é trazer o brasileiro pra conhecer o nosso Brasil. Infelizmente, em muitos casos, o cidadão que mora num estado ainda não conhece todos os atrativos dentro do seu próprio estado. E podem ter certeza, tem cada beleza em todos os estados da federação. Cachoeiras, florestas, rios, praias, montanhas, chapadas, que são verdadeiramente incomparáveis com qualquer outro lugar do planeta. Dentro dessa estratégia, o governo brasileiro tem feito um esforço em conjunto, envolvido todos os ministérios praticamente, pra fazer com que o turismo seja pro Brasil o que é pra República Dominicana, pra Portugal, pra Singapura, pra vários outros cases de sucesso que nós temos no mundo. Há algumas semanas atrás, lançamos a campanha Conheça o Brasil, envolvendo as companhias aéreas. Teremos ali plotagem das aeronaves com atrativos turísticos nacionais, as fotos lá de Salvador, do Rio de Janeiro, Fora do Iguaçu, Floresta Amazônica. Teremos também os speech nas aeronaves. Aquela gravação, quando o avião vai decolar, use máscara, aperte o cinto. Vai ter uma gravação também falando de atrativos turísticos, ofertando passagem. Nós temos passagem a partir de R$ 99, R$ 140, R$ 160, e vai estar sendo dito isso através das gravações. Além de outras medidas, como, por exemplo, também as companhias que nós propusemos, e elas toparam, fazer pra cá, pro Brasil, o stopover, pra fomentar a permanência de estrangeiros dentro do país por mais tempo. O estrangeiro compra uma passagem pra dentro do Brasil, no primeiro aeroporto que ele pousa, naquela cidade, ele vai poder ficar ou na ida ou na volta do seu destino final por 4, 5, 6, 7 dias. Isso vai favorecer a permanência do maior tempo de estrangeiro dentro do nosso país. Faz parte de uma grande ação do governo federal, que envolve também, e vamos estar lançando em breve, esse foi o Conheça o Brasil Voando, vamos estar lançando em breve, o Conheça o Brasil Cível, que vamos trazer estudantes, secundaristas, universitários, pesquisadores, professores, pra nossa capital federal, pra conhecer os símbolos da nossa democracia, da nossa república. A capital federal é belíssima também. E aproveitando o contra-fluxo, no final de semana, onde os voos que vem a Brasília no final de semana, vem vazio pra voltar cheio. E no começo da semana é o movimento contrário. Então, aproveitando essa malha ociosa, as companhias aéreas vão fazer também essa parceria conosco. Na oferta de passagens, a um preço bem reduzido. A hotelaria de Brasília vai fazer parte desse programa também, ofertando hospedagem a um preço bem reduzido, na direção da ociosidade dos apartamentos, das habitações que fica o Brasil. Vamos lançar também o Conheça o Brasil Melhor Idade, para a nossa melhor idade. E também o Conheça o Brasil Trabalhador, pra fomentar a viagem dos trabalhadores até dada faixa de renda, durante o período das suas férias anuais. Muito bem, muitas ações aí, mas especificamente nessa parceria com o setor aéreo, a gente pode dizer então que a iniciativa do Ministério do Turismo vai fortalecer, não somente o turismo nacional, mas também vai dar uma resposta aí a essa demanda sempre presente do setor aéreo, que precisa de incentivos. Ou seja, vamos estar fortalecendo também o setor aéreo do Brasil. É, o Stopover é um programa que muitas companhias fazem no seu país. A TAP fez esse programa em Portugal e foi um grande sucesso. A Emirates está fazendo isso para os Emirados Árabes, e agora a Etihad está fazendo isso para a Abu Dhabi. Então, é um programa de sucesso no mundo, ajudou muito Portugal, foi uma das ações que Portugal fez, que fez com que o país saltasse de 7 para 22 milhões de turistas estrangeiros por ano, no período de 10 anos. Estamos estudando muito o caso de Portugal especificamente, porque se assemelha muito com a nossa realidade. Vamos fazer do turismo no Brasil um destino para o mundo todo, fazer com que essa atividade econômica, que é uma atividade que gera emprego de qualidade, que promove o desenvolvimento de forma bastante espraiada, promove o fomento da riqueza no nosso país. Vamos fazer com que o turismo logo, logo, seja também uma principal mola do desenvolvimento, do desenvolvimento econômico da nossa região. Agora, se me permite, vou até destacar um aspecto aqui da sua apresentação. O ministro está vestindo aqui... O ministro é o ministro que veste a camisa do turismo, né? Está vestindo uma camisa aqui que destaca o bondinho do pão de açúcar. É isso mesmo? É. A gente consegue dar um close aí, mostrar... E atrás está Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí eu lhe faço a pergunta, o ministério prioriza alguns destinos que têm maior potencial? Roberto, eu comecei a adotar essa postura, vendo que realmente essa função de todos nós, Sua, Minha, do telespectador que está nos ouvindo. E Sua, inclusive, é muito importante, viu? Porque a imprensa, a comunicação, o jornalismo, precisa entrar forte nisso, ajudar a gente a divulgar o que o país tem de bom e tem muita coisa boa. Sem dúvida. O Brasil tem o povo mais hospitaleiro do mundo, o povo mais acolhedor e fraterno do planeta, atrativos turísticos fantásticos. Somos um povo pacífico, somos um povo inclusivo, somos um povo amigo dos animais. Então, a gente precisa trabalhar isso em conjunto. Então, eu comecei a usar a camisa. É lógico, tem uma audiência na Câmara, no Senado, no Tribunal, no Palácio, eu visto meu ternozinho, meu paletó, calça, minha calça, meu sapato social e vou. Mas no dia a dia, trabalho regular, como vim aqui falar com o povo brasileiro, estou com a camisa que estava trabalhando há pouco no Ministério, promove o Rio de Janeiro, que atrás está escrito Visite, Rio de Janeiro, a imagem do pão de açúcar. É uma forma da gente colocar os atrativos. Mais cedo, estava também com a camisa do Pantanal. Exato, isso que eu ia falar. O Rio de Janeiro é um destino em contexto, mas o Brasil tem outros destinos maravilhosos, fazem parte também dessa política do setor turismo. Nós temos a cidade do Rio, e temos várias cidades turísticas no Rio de Janeiro, belíssimas, com estrutura, com aeroportos, hotéis de qualidade, em lugares onde temos muita segurança, inclusive. Então, a gente fala, poxa, eu não vou para o Rio, que tenho receio da segurança pública. Eu conheço milhares de pessoas que vão ao Rio, vão a abusos, vão a Angra do Reixo, vão à cidade do Rio de Janeiro mesmo, e não sofrem nenhum tipo de violência. Então, é claro que é importante todos nós, e o governo principalmente, o Ministério da Justiça, que é a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, atuarmos para combater a violência, mas é importante destacar também que no Brasil e no Rio de Janeiro, há infraestrutura e há segurança, você pode visitar tranquilamente. Segundo destino mais visitado no Brasil, Fora do Iguaçu, belíssima, catarata no mundo com o maior volume d'água, mais do que a catarata do Miagra, por exemplo, que é muito visitada, e ali é um destino turístico que recebe muitos estrangeiros, muitos brasileiros, se você não tem oportunidade, vá a Fora do Iguaçu, tem uma estrutura fantástica para você conhecer, paisagens belíssimas. Temos o Pantanal, que pega um pouco do Mato Grosso do Sul, um pouco do Mato Grosso, não vou falar que é de nenhum dos dois estados, que senão o público vai reclamar comigo, que há uma disputa ali em cima. Mas, enfim, seja pelo lado do Mato Grosso, seja pelo lado do Mato Grosso do Sul, Pantanal reúne uma biodiversidade fantástica. A capital do Mato Grosso do Sul, por exemplo, Campo Grande, tem o maior aquário de água doce do mundo, um aquário belíssimo, ficar num parque ambiental bem no centro da cidade, está com estrutura, está com segurança, está com hotéis bons. Falar um pouco aqui de onde vinha ontem, foi o Ciro de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, movimentando ali mais de 2 milhões de pessoas nas suas procissões, e é reconhecido pela Unesco Belém como a capital criativa da gastronomia. Se você quer comer de forma inigualável, ter uma experiência com cheiros e sabores, igual você nunca teve na sua vida, vem experimentar a culinária de Belém do Pará. E por aí vai, né? Em cada região do país, nós temos aí destinos maravilhosos. Você comentou, ministro, aí, dessa parceria com o setor aéreo, mas tem outras parcerias interessantes para impulsionar o turismo nacional. Tem uma que eu gostaria que você comentasse, que é com o Banco do Brasil. É algum benefício para os correntistas, o banco? Como é que é? Temos a parceria. O governo federal está com uma estratégia muito boa. Turismo vai ser uma grande mola de desenvolvimento no Brasil, vai gerar ainda mais emprego, vai gerar ainda mais renda. Para o empreendedor que acreditou até aqui, está firme no seu hotel, com a sua pousada, com a sua agência de viagem, com a sua operadora, com o seu restaurante, num lugar. Turismo, pode ter certeza que você vai colher muitos frutos, porque nós vamos movimentar esse Brasil juntos. É isso. Obrigado e até a próxima.